a gente pode achar um pavão aqui só ensinar como é que faz esse quente com essa aqui gente isso aqui então bora lá começar aqui um presente né gente e vamos pegar esse presente aqui gente esperar que eu fui lá pro final do mundo agora nem pra vir pra cá olha quantas pessoas aqui né que é menino né nossa gente de menino gente primeiro pra você fazer um skin que legal pega essa, tira a sua olha você precisa de qualquer cor mas eu recomendo pra você voltar a esse negócio gente pega esse aqui, precisa de preto gente olha já tá pronto gente, essa camada aí vocês vão botar assim né aí vocês vão lá eu não gasta life hoje em dia tem isso aqui gente eu não tô no gasta life antigo eu tô eu tô eu vou demoração verdadeiro aí vocês vão botar aqui na cabeça 6 gente depois eu vou botar aqui o cabelo pra quem fez aí gente vocês vão botar essa aqui gente o olho da minha vai ser essa coisinha não tá combinando hein gente vocês botam qualquer coisa ali gente não eu vou botar outra porque isso não combina aqui na minha ó não combina na minha e aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.